Eu vou destruir você É hora de acompanhar um outro grande jogo Um jogão de bola Diz pra você curtir Como quem gosta de futebol Quase tudo pronto É hora do apito É hora da bola rolar É hora de ouvir o tempo É hora do apito Quando você pensioniu Eu vou transformar Melhor do apito Agora Essa geração Eu quero transformar Se inscreva. Se inscreva. O Paesteiro. Chega para fazer o corte. Meteu boa bola. Boa bola. Olha, apertando o jogo. Ele tem prazer em marcar. Aí o Sanches. Sensacional o goleiro! Que defesa! Orejuela. O cenário tá todo bom, né, Caio? A torcida cantando. Os dois times muito entregues no jogo, né? Ligados, né? E dando ritmo. O jogo é interessante, apesar de poucas chances de gol, por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola, mas procurando acelerar o jogo. Não é aquele que você fica cozinhando a bola, jogando de lado. Não. Eles estão procurando correr em direção ao gol. É. Agora ele acertou o passe. Agora sim o toque saiu. Cruzamento veio pelo chão. Ficou pedindo. Ele fica no chão e o árbitro apeta a falta. Arboleda. Boa movimentação. O passe foi bom. Isolou. Carangues. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Domina Vidal. Vargas. Olha que boa jogada. Limpou. Gol. 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 Muda o panorama A necessidade passa a ser de muito mais ataque 1 a 0 Faz abertura Rola a bola no meio Vai pra cima da marcação Tenta se livrar e conseguiu Escapar Cruzamento feito E rasga pra longe Vargas Marcado, ficou sem a bola E não vai ter vida fácil Sempre um marca o corpo e o outro na sobra Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe, conseguiu a jogada E o árbitro Capita o fim da primeira etapa Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Vargas Viu e abre pra ele Vargas Cruzamento veio pelo chão Orejuela Agora o tem bom contra-ataque Segura um pouco Vai organizar a jogada O goleiro tem pressa Sai na velocidade Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Faz ligação direta lá com o campo de ataque A abertura é boa E vem com perigo Falta nele Ele pega a bola e na sequência atinge o... Isso aí como é que é Não é futebol de mesa Não é o botão Aquele que dá direito Dos jogadores Depois de tocar na bola Atingir o adversário De forma atabalhoada No caso esse aí É falta da mão Você viu Casagante Também o... Acho sempre bom juiz De futebol de botão também No futebol de mesa Você bater primeiro na bola Não é falta Primeiro no botão Falta É um árbitro completo Estátil Não é? Vargas Bola foi boa Ficou pedindo falta Não ouvia pito não Faz a abertura Pareceu ter se tocado Na hora que estava dominando a bola Vai levando o time Para o campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Aí o Sanches Vargas Vidal Arboleda Consegue Se ajeitar ali E fica com a bola Vidal Aí o Sanches Vargas Tenta puxar o contra-ataque Vai para a jogada individual Jogou para frente Pô, ele deu fome Engrossada, monstro Aquela famosa canelada, né? A ideia dele Não tem a dúvida Era com o pé direito Mandar a bola lá para frente Ela pegou na canela Fortes emoções, né? Olha lá E o sorte Muito mais do que juízo Olha lá Eu não sei O Casagrande Se vai resolver a parada Mas que vai botar um fogo Nesse jogo aí Vai Que é o jeitão dele, né? Ah, é o jogador Obrigador, né? Chuta Sobrou Ele vai chutar no gol O jogador vai pôr fogo no jogo Se manda para o campo de ataque Carangues Prendeu, brigou, disputou Aí chegou e roubou Bola para ele Vai arriscar o chute Chegou rasgando Chegou tirando Termina agora Ele apita o fim do jogo E aí